Se não fosse essa vacina, não existia mais ninguém no Brasil. Dá tranquilidade à nossa população, de estar transitando nas localidades, principalmente as pessoas mais idosas, que a gente sabe que tem mais fragilidade. É só com vacinação que a gente conseguiu hoje estar nessa tranquilidade. A vacina é segura, eficaz e eficiente. É a melhor forma de combater essas doenças. Mais um dia D no município de Mossoró, vacinando contra a influenza, febre amarela e Covid-19. Quem ainda não está com sua vacina em dia, procure uma unidade básica. São 10 unidades básicas, funcionando até meio-dia e ainda um partaz de shopping de 10 às 18 horas. E o Mostre de Santa Clara, que também está com outras ações, aí junto com a ação social, para ajudar o nosso povo no município de Mossoró. E o Mostre de Santa Clara, que também está com ação social,